Fala galerinha passando aqui para passar mais uma dica para vocês tá com tempo que eu não gravo vídeo e resolvi fazer esse aqui porque que já vem dando bastante problema esse tipo de magazine algumas pessoas reclamando na questão de alimentação a gente já fez teste em todos os tipos de modelo e marca e nenhuma ele funciona 100 porcento então o magazine esse aqui ele não é um pts mas parece bastante como pts então esses magazines aqui já estão todos corrigidos todos corrigidos a gente já fez o trabalho nele eu vou fazer com vocês nesse aqui nesse aqui a gente vai tá fazendo junto você vai precisar de uma faquinha um estilete eu vou fazer uma dremel né micro retífica esse modelo aqui que fica mais fácil se você não tiver dá para fazer com estilete e que que acontece esse mag quando você encaixa ele não encaixa perfeito na e justamente por essa saliência que ele tem aqui ó então ele não deixa o mag travar em algumas armas é preciso também fazer um calço aqui mas a gente nessa arma aqui que é uma cima ele só fez um trabalho aqui né de remover e ficou perfeito disparou todas as bbs e esses outros aqui e eu vou estar ensinando para vocês como é que faz beleza então até daqui a pouco então já com a bancada limpa eu vou estar utilizando uma dremel pode ser qualquer dremel ou também pode ser uma faca ou estilete eu vou primeiro usar esse modelo aqui de brota que é para remover depois eu vou estar usando esse outro aqui para dar acabamento beleza é simples viu E aí E aí E aí E aí bom então é isso aqui vou usar outra broca para dar o acabamento e daqui a pouco vocês vão ver como é que é que ficou beleza voltamos e é isso aí galera é já finalizada tá aqui ó a gente removeu toda aquela parte né esse aqui não tá com acabamento ainda esse aqui a gente já fez um acabamento já tá bem melhor e tem duas opções tem gente que gosta de jogar com o mag bem apertadinho lá no fosso do da arma né e tem pessoas que gosta com ele folgadinho que quando aperta lá no mag release ele cair então as duas opções vai dar certo tá vendo aqui ele já travou apertar aqui para soltar aí só é passar uma fitinha isolante se não quiser vai sem fit isolante mesmo ele fica um pouco mais folgado porém ele também não cai só se você apertar ele cai para quem gosta de um jogo mais tático soltar o magazine para pegar vai nessa opção se gosta de um joguinho mais sem chocalho sem nada balançar coloca uma fitinha e tá tudo certo beleza valeu tá aí a dica se quiserem mais dicas aí pode deixar nos comentários dá o joinha e manda para os amiguinhos beleza valeu jp e soft custo